Ah! Ah, mano, já tá até acostumado, né? Esse esposado aí falando mal de nós aí Mas não vai arrumar nada não, sabe como é, né? Tá ligado, mano, vim de conversinha, falar mal de nós Mas vai levar no que é Tá tentando acabar com a amizade da rapa Fazendo fofoca sem conduta esse cara Só notícia falsa que ele faz lá na quebrada Para de expor o que não existe em seu canal Ele é perrequeiro, fofoqueiro Esquerião e buchichiro Chega de buchicho, fofoqueiro Que amanhã você vai acordar com a língua bem no formigueiro Você vai acordar com a língua lá Chega de buchicho, fofoqueiro Que amanhã tu vai acordar com a língua bem no formigueiro Vai acordar com a língua lá Chega de buchicho, fofoqueiro E amanhã tu vai acordar com a língua bem no formigueiro Vai acordar com a língua lá E amanhã tu vai acordar com a língua bem no formigueiro Vai acordar com a língua lá E aí meu trutão, não é desse jeito não, mano O bagulho vem devagar e quem fala demais dá bom dia pra lá Tá tentando acabar com a amizade da rapa Fazendo fofoca sem conduta esse cara Só notícia falsa que ele faz lá na quebrada Para de expor o que não existe seu canal Ele é perrequeiro, fofoqueiro, isquerião e buchicheiro Chega de buchicheiro, fofoqueiro E amanhã cê vai acordar com a língua bem no formigueiro Cê vai acordar com a língua lá Chega de buchicheiro, fofoqueiro E amanhã cê vai acordar com a língua bem no formigueiro Vai acordar com a língua lá Chega de buchicheiro, fofoqueiro E amanhã cê vai acordar com a língua bem no formigueiro Vai acordar com a língua lá E amanhã cê vai acordar com a língua bem no formigueiro Vai acordar com a língua lá E aí meu trutão, não é desse jeito não, mano O bagulho vem devagar e quem fala demais dá bom dia pra lá A Sitoria é uma sombra, o super time de jogar do nada Só vou de casa, só não tá bem trabalhado e melhores Não vai ser errada A Sitoria é uma sombra